Estamos juntos mais uma vez no programa Bíblia no meu dia a dia e é muito bom saber que Deus tem falado conosco no século 21, nos dias atuais. E como que Ele fala? Por meio da sua palavra. Numa leitura atenta e orante da palavra de Deus, nós escutamos a voz do Senhor que nos encaminha nesse caminho de salvação, nos permitindo viver essa experiência. Quero convidar você a, junto comigo, invocar o Divino Espírito Santo para que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, como a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Vamos dar prosseguimento ao estudo do capítulo 7 do Evangelho de São João. Então, pega aí a sua Bíblia, também o seu caderno de estudos, anota aí o texto que nós vamos estudar hoje. João, capítulo 7, versículos de 37 a 39. João, capítulo 7, versículos de 37 a 39. Vamos ler o texto e depois meditá-lo. No último e mais importante dia da festa, Jesus de pé exclamou, Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, conforme diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Ele disse isso falando do Espírito, que haviam de receber os que acreditassem nele, pois não havia ainda o Espírito, porque Jesus ainda não fora glorificado. Dois versículos preciosos para o nosso estudo bíblico. O último dia da festa, o dia mais solene. E a gente precisa entender o que estava acontecendo ali, na festa das tendas, né? Onde também era apresentada a festa da colheita, né? Aquilo que tinha sido colhido naquele ano. Era o último dia, solene. Os sacerdotes estavam vestidos com um linho branco, um linho puro. Eles iam com jarras de prata até ali, aquela drenagem da piscina. Pegavam a água, né? E isso tudo solene, com música, cânticos, danças. Imagina, né? Jerusalém estava lotada de peregrinos. Jesus estava ali, à sombra de um dos, das colunas ali do templo. E eles vão nessa procissão. E eles vêm com aqueles jarros de prata, falando e recitando os salmos do Halel. Aqueles salmos ali dos 118. Aqueles salmos que vão falar da salvação, da palavra de Deus, da fidelidade de Deus. E um versículo que era repetido. Nós, Senhor, te pedimos a salvação. Venha com a sua salvação para nós. Porque aquele ritual era também um pedido a Deus. Depois de terem louvado aqueles seis dias, naquele dia mais solene, eles pediam com aquele ritual que Deus abençoasse de novo as colheitas com a chuva. Por isso que eles faziam o rito de jogar a água no altar. E no último dia principal da festa, eu expliquei um pouquinho da festa. Ela é cheia de detalhes. Não é? Jesus de pé exclamou. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, conforme diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, aquele que eles estão clamando, Deus, salva-nos. O Salvador agora se pronuncia. Ele se pronuncia. E ele se pronuncia. E nessas palavras que parecem aqui muito simples, mas elas são muito fortes, estão contidas três realidades que os judeus bem sabiam ali. Naquela fala de Jesus. Ele vai dizer, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, conforme diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aqui está aquele texto dos números, quando Deus sacia a sede do povo com a água que brota da pedra. Aqui está o profeta Ezequiel, no capítulo 47, quando tem a visão da água que vem do lado do templo. E aqui está Zacarias 14, quando Israel, na celebração das tendas, experimenta, né, cada ano, essa água, essa fonte de água. E Jesus está dizendo, eu sou a fonte de água viva. O interessante é que no número 27 do Catecismo da Igreja Católica, está escrito que Deus deixou em nós um desejo por ele, uma sede por ele. E esse desejo, essa sede, não pode ser saciada em nenhum outro que não seja nele. E aí Jesus está dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Nós já estudamos o texto da Samaritana. Tenho sede, dá-me de beber. A cruz, Jesus vai dizer, tenho sede. Ele tem sede que nós tenhamos sede dele. Ele tem sede que nós tenhamos a coragem de ir à fonte da água viva, que é a presença dele. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, conforme diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, ele sacia a sede que nós temos dele, que nós trazemos deixada por ele, pelo próprio Deus em nós, para que nós encontremos essa fonte de água viva. E aí, do nosso interior, nós experimentaremos fluir rios de água viva. As pessoas também podem ser tocadas por essa água viva que brota do nosso interior. Nós experimentamos vida, fecundidade, nós experimentamos alegria, força, tudo aquilo que nós precisamos, quando nós vamos à fonte certa. São Bernardo de Claraval vai dizer assim, por que existem muitos escândalos e muitas pessoas que começam e depois não continuam no caminho de fé? Porque na igreja tem muitos canais e poucos reservatórios. Nós precisamos nos abastecer dessa água viva, não só uma vez. Nós temos que ir cotidianamente à fonte. Meu irmão, prazer não vai saciar a sua sede. Você sabe disso, que não tem saciado. Bebida não sacia, droga não sacia. Materialismo, compra, consumismo não sacia. Pessoa alguma sacia essa sede. É essa sede que Jesus está dizendo aqui, só Deus pode saciá-la. E por que tem tanta gente perdida? Por que tem tanta gente frustrada? Por que tem tanta gente vazia? Por que tem tanta gente seca? Porque está procurando saciar uma sede que só Deus pode saciá-la. E aí procura saciar nas coisas desse mundo. E, desculpa, acaba se ferindo, acaba se machucando demais, ficando mais vazia ainda, escandalizando, causando escândalos, se escandalizando. Porque vai encontrando outras pessoas também que estão buscando saciar essa sede que só Deus pode saciar. Em coisas, em pessoas, em circunstâncias, situações, e nunca serão saciados. Por isso que quando a gente diz que alguém deve viver a castidade, até mesmo pessoas que sentem atração por pessoas do mesmo sexo, no caso, porque você não vai conseguir saciar a sede que você tem na sua alma em outra pessoa. E a gente está iludido, eu só serei feliz se eu fizer isso, se eu fizer aquilo. Ilusão. Jesus está dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, conforme diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele disse isso falando do Espírito, que haveriam de receber os que crescem nele, pois não havia ainda o Espírito, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Nós temos o Espírito, Jesus já foi glorificado. Ele estava aqui ensinando algo que seria dado no futuro, próximo, mas que a nós é dado hoje, agora. O Espírito Santo, essa água viva. É esse Espírito Santo que vai saciar essa sede, é esse Espírito Santo que vai nos fortalecer, é esse Espírito Santo que vai fazer de nós também instrumentos na vida de tantas outras pessoas. É o Espírito Santo dado a nós que vai nos levar a essa experiência de uma profunda graça, de uma profunda obra em nós de transformação, de saciedade. Não se engane, não se deixe enganar. Os dizeres do mundo, as frasezinhas prontas, as ideologias, parece tudo muito lógico, muito racional. Gente, eu sou sacerdote, eu escuto e eu sei de frustrações bárbaras, terríveis, que muitas pessoas têm vivido por seguir essas realidades, por achar que ali vão encontrar a felicidade, a saciedade que procuram e não encontrarão a não serem Nosso Senhor. Eu digo para você, como sacerdote, eu também não encontro essa saciedade se não for em Cristo. E se eu não for a esta fonte de água viva, eu não vou oferecer água viva, vou oferecer a mim mesmo. E eu vou te dizer, eu vou frustrar você quando eu oferecer a mim mesmo, se eu cair nessa loucura. Mas é ir à fonte, é beber dessa água, é deixar fluir do interior rios de água viva, para que a gente abençoe a vida das outras pessoas, a gente testemunhe com a nossa própria vida que nós encontramos a fonte que nos sacia. Eu vou, como mensagem, pegar esta fala de Jesus. Se alguém, versículo 37, tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, ponto, conforme diz a Escritura, dois pontos, Do seu interior fluirão rios de água viva. Eu preciso ir a essa fonte todos os dias, Se não morrerei de sede, pois só Jesus pode saciar essa sede que tenho em meu interior, doando-me a água viva, que é o seu Espírito. Quantas pessoas secas, mortas, na fé, na experiência com Deus, porque não vão a Jesus, não vão à fonte de água viva. Vão a pessoas, se encantam com pessoas, seguem pessoas, pessoas até boas, não vai dizer que são ruins, não, mas que não vão saciar a sua sede. Só Jesus vai saciar a sede que você traz, só Ele vai te realizar de verdade. Nada nesse mundo te trará a realização que você busca. Então, coloque o seu coração no lugar certo, busque na fonte de água viva, que é Jesus e Ele te dará o Espírito Santo todos os dias. E você vai ver coisas grandiosas acontecendo na sua vida e essa saciedade acontecendo e a felicidade se estabelecendo, ainda que nós tenhamos problemas, provações e lutas. Vamos rezar? Senhor, eu quero essa água viva. Senhor, eu quero o Seu Espírito Santo. Senhor, eu quero ser movido pelo Espírito Santo, que o Senhor mesmo me dá, me concede, para saciar a minha sede. Eu quero ser movido por Ele todos os dias à fonte que é o Senhor. O Senhor é aquela rocha que brotou no deserto e que saciou a sede daquela multidão. O Senhor é aquela água, Senhor Deus, aquele lado aberto de onde brotou água no tempo. O Senhor é esse rio de água viva. É no Senhor que eu encontro essa água viva e eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu desejo, Senhor Deus, que ao ser cheio do Espírito Santo, na presença do Senhor, eu permaneça nessa fonte, que é o Senhor, todos os dias. Que eu busque todos os dias, que eu desejo todos os dias a Sua presença. E eu sei que o Senhor me dará o Espírito Santo. E do meu interior fluirão rios de água viva. E eu conseguirei apresentar o Senhor às outras pessoas. Eu conseguirei levar também as outras pessoas a essa fonte que é o Senhor. Eu as levarei a essa saciedade, que é essa água viva, que é o Espírito Santo, que flui, que flui, que flui, que não para de fluir. Eu as levarei a essa fonte de água viva, a essa saciedade, a esse frescor que só pode ser dado pelo Senhor. Eu te agradeço por essa palavra, eu te agradeço por esse ensinamento, e eu te agradeço porque hoje o Senhor me provoca a ir à fonte, que é o Senhor, e a experimentar a saciedade dessa sede que eu trago em mim, na Sua presença. Muito obrigado, Nosso Senhor e Nosso Deus. Jesus não pode negar o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Mas nós precisamos ir a Jesus, ir à fonte. É o próprio Espírito que vai conduzir até a fonte. Mas não deixa de buscar, você vai testemunhar. a sua vida será transformada. E você viverá com equilíbrio em todos os níveis da sua vida, a sua caminhada neste mundo, na direção do céu. Deus abençoe você, a sua família, nós encontraremos um próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri